Viu, garoto? Pode consertar aí. A bola volta, vem mais real, vem perto do domínio, vem o Gama, vem o Tarta, traça para no meio, devolução para o Jussi, enfiada de bola, Felipe Tavares cruzou, batalha, pintou a primeira caixa! GOOOOOOOL! Tarta! Tarta, camisa número 8! Na marca de 40 minutos, primeiro tempo! E pode dar bem o gol para o camisa número 2, Felipe Tavares, na tabelinha pela direita, Tarta deixou o passe, foi o Jussi, o Jussi virou para o Felipe Tavares, ele cruzou na medida, enfiou a bola para o Tarta e falou, faz Tarta, faz Tarta, faz e me abraça! Aí não tem jeito, é bola na rede! aberto o placar aqui no estádio Bezerrão, agora no placar da Torreira Esportes, um para o Gama, zero real! Detalhe do gol, Gustavo Figueiredo! Uma bela jogada para o Felipe Tavares, que tocou para o Gilcinho, o Gilcinho devolvou para o Felipe Tavares, René! E ele pegou, conseguiu passar pelo marcador do Real e cruzou no pé do Tarta, que só teve o trabalho de empurrar essa bola para o fundo da rede! Agora!